PABLO COM BENITES Que facilidade, que bola pro PABLO GOOOOOOOL São Paulo no ataque, bola do Daniel Alves pro Vitor Boeiro GOOOOOOOL Vai São Paulo LUCIANO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Agora curtinha pra Benites, que devolução, que devolução pro Igor, rolou pra trás LUCIANO GOOOOOOOL Conseguiu, deu pro Vinicius, tá na grandeada, galeando a bola do Vitor GOOOOOOOL 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 Tabelinha que sai agora com o Rodrigo Nestor, indo pro campo de ataque, era a chance do Luciano GOOOOOOOL 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 G90 GOOOOOOOL GOOOOOOOL GIMC GOOOOOOOL Amém.